A carne na barata do mercado é minha carne negra A carne na barata do mercado é minha carne negra A carne na barata do mercado é minha carne negra A carne na barata do mercado é minha carne negra Que vai de graça pros meses, que tá de baixo pro plástico Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais Que vai de graça pros mesmos A carne na barata do mercado é minha carne negra A carne na barata do mercado é minha carne negra A carne na barata do mercado é minha carne negra Que fez e faz história pra caralho Segurando esse país com o braço melhor O gado aqui não se sente revoltado Porque o revolver já está encartilhado O brigador é mesmo Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preso E o cabelo, o cabelo O cabelo escado E mesmo assim Ainda faço o direito A carne na barata do mercado é minha carne E o cabelo escorri? E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu sou minha filha, minha filha E não falo antes Meu cabelo é enrolado Mentira, minha cara filha Não me querem me dar Eles estão imaginados Eu também quero enrolar Você me dá minha roupa Você me dá minha roupa Você me dá meu cabelo Você me dá minha pele Você me dá minha pele Você me dá meu sorriso Você me dá meu sorriso Mas a verdade é que você E todo brasileiro É santo que brilhou É santo que brilhou É santo que brilhou Vem! Entravelo duro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL